Os meus sonhos são dos cílios Dado os tristes ao meu rosto Os meus olhos são dos cílios Dado os tristes ao meu rosto Marcados pelos martírios Da saudade e do desgosto Marcados pelos martírios Da saudade e do desgosto E a tarde já vai no fim Eu peço as tuas saudades Um padre nosso cuir Eu peço as tuas saudades Um padre nosso cuir Mas não sabes fazer preços Não tens saudade nem pronto Mas não sabes fazer preços Não tens saudade nem pronto Por que é que tu me aborreces? Por que é que eu te quero tanto? Por que é que tu me aborreces? Por que é que eu te quero tanto? Por que é que tu me aborreces? 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 Todos os dias me faltas Todos os dias me espelho Todos os dias me faltas Todos os dias me faltas